Fala pessoal, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Shope. O vídeo de hoje é rapidinho, galera. É simplesmente um teste, né? Eu sempre tive essa curiosidade de adicionar madeira na cerveja. E eu tava passeando lá no armazém, né? A loja que eu sempre indico pra vocês aí, que é a loja onde eu compro as coisas. E lá tinha chips de carvalho. Cara, a hora que eu vi, na hora veio na mente, né? Você sabe por quê? A melhor cerveja, cara, a cerveja mais indicada pra você usar uma madeira, são as cervejas forte. E recentemente no canal, eu postei aí a We Heavy, né? Aquela We Heavy era a cerveja mais top que existe pra poder usar madeira. Então eu não podia perder essa oportunidade, né? De fazer esse teste. Porém, eu sempre tive a curiosidade também de adicionar madeira em uma cervejinha simples, né? Tipo numa Light Lager, pra gente poder sentir bastante, né? O sabor, o aroma. Então, hoje vai ser dois testes bem legal. Bora lá? Bom, galera, como eu disse, primeira coisinha que a gente vai fazer, né? Ó, chips de carvalho francês. Então a primeira coisinha que a gente vai fazer com esse nosso chips aqui, vai ser uma infusão em vodka, né? Pra gente sanitizar ele, tá bom? A quantidade usada, galera, é de 2,5 gramas por litro de cerveja, tá? Então vai depender muito da quantidade que você tá fazendo. Eu aqui vou fazer um teste muito bacana, vocês vão gostar. Na onde eu vou usar somente 2 litros de uma We Heavy, uma cerveja bem encorpada, própria pra gente adicionar, né? Um chip de carvalho. E vou usar em uma Light Lager. Olha que curioso, né? Eu acho que vai dar pra gente ter uma boa sensação, né? Uma boa noção do que é o chips de carvalho usando em uma Light Lager. Então, pra isso, eu vou usar aqui, ó, uma balancinha, né? Eu não sei se a claridade vai deixar vocês verem bem a quantidade, né? Vamos tarar o copo. E pesar aqui, então, 5 gramas, tá, galera? Ó, 5 gramas, então, é a quantidade que eu vou usar apenas pra 2 litros, tá? Como eu vou fazer 2 testes, né? Prontinho. Então, você vai pegar aqui agora, vai colocar em infusão, né? Você vai colocar uma vodka, somente até cobrir. E vamos deixar aqui por 24 horas, tá, galera? Pra poder fazer, né, essa sanitização. Prontinho, galera, ó. Já se passou, então, 24 horas. Olha aqui a cor que ficou, cara, ó. O nosso chips, né? Ele já soltou sabor, aroma. Olha, se vocês verem como é que tá, tá da hora. Então, agora é o seguinte, né? Como eu havia dito, pra fazer o teste, a gente vai usar aqui, ó, uma We Heavy, tá? Uma cervejinha própria, né? Pra gente adicionar aí um chips de carvalho. E pra gente poder ter uma melhor sensação, né? Eu vou adicionar aqui também uma Light Lager, tá? Uma cervejinha bem neutra, né? Então, a gente vai adicionar esses chips de carvalho. Vai dar pra gente ter uma boa noção. Aqui, agora, não tem segredo, né, galera? Simplesmente abrir e jogar lá dentro, tá? Prontinho, galera. Agora é a parte mais difícil, né? Você tem que deixar aí por uns 90 dias, né? Fazendo uma maturação a zero grau, tá? Então, agora, o Rodrigão vai levar pra geladeira e vai esquecer essas brejas lá, galera. Daqui três meses, eu volto pra gente ver como é que ficou. Fala, pessoal! Beleza? Eu falei no comecinho do vídeo aí que esse vídeo ia ser rapidinho, né? Porém, é rapidinho pra vocês, né, galera? Pra mim, já faz três meses que eu tô gravando esse vídeo. E é um teste muito legal, como eu disse, né? Faz tempo que eu queria saber como que fica, né? Se fica diferente. Então, eu tô aqui com a We Heavy. Três meses de garrafa também, né? Eu tive que guardar uma pra gente poder fazer uma comparação. Aqui tá a que a gente fez. Eu coloquei a famosa mamadeira de adulto, né? Coloquei o nosso carbonatador e fiz uma carbonatação forçada na própria garrafa, galera, tá? Nas duas, ó. Então, aproveitei nelas mesmo, né? Pra não perder nada do aroma. E já fiz a carbonatação aqui mesmo. E bora lá, então, pra nossa degustação, né? O nosso teste. Vou abrir aqui. A We Heavy. Comum, né? Sem a madeira. Vou colocar de lado aqui. E essa, então, a nossa We Heavy com madeira. Como ela já é uma cerveja escura, né? Eu tô olhando contra a luz aqui, ó. As duas estão da mesma cor, tá? Não alterou a cor. Muito legal, galera. Cara, o aroma da We Heavy é top, né? Dá pra pegar uma uva passa, um amadeirado. Muito gostoso. E isso que nem tem madeira, né? Você já pega esse amadeirado. Ah, mas com certeza você vai sentir na hora a diferença. Tá parecendo defumado. Tá lembrando um aroma de defumado, galera. Olha, dá pra pegar uma madeira bem forte mesmo. Deixa eu começar aqui por essa. Cheers! Com certeza você vai sentir uma diferença, tá? Eu tô sentindo uma diferença brusca, gigantesca, de madeira, né? Você vai sentir bastante defumado, tá? É o que eu tô pegando bastante aqui. Por a gente ter usado vodka e jogado a vodka aqui dentro, eu não achei que alterou muito, tá? Acho que é porque a quantidade era pequenininha também, né? Então eu não tô sentindo aquele álcool da vodka, tá? Não alterou muito, cara. Mas o cheiro de madeira e aquele cheirinho de defumado tá muito presente mesmo, galera. Agora bora pra esse teste aqui, né? Eu tô mais curioso pra esse teste aqui, porque essa cervejinha aqui, ó, é o meu chope, né? É a cervejinha que eu faço pra tomar no dia a dia. Então eu já conheço bem, é uma cerveja que eu conheço. Eu sei muito bem do que eu tô falando. Então, qualquer coisinha que alterar nela, eu vou saber com certeza, tá bom? Primeiramente, já dá pra ver na garrafa aqui que mudou a cor, né? Olha a cor. Já ficou quase uma apa, né? Não tá nem mais parecendo uma light lager. Então, olha aí que legal que ficou. Ela ficou meia turva, né? No que eu abri ali, aquela levedura que decantou, ela subiu, tá? No que eu abri, a hora que deu a pressão, a levedura levantou e deu uma sujada mais ainda. Ela não tava desse jeito aqui, não, ó. Mesma coisa, galera. Mesma coisa. Dá pra pegar aquele defumado da madeira. Cheirinho de madeira molhada. Cara, que legal. Cheers! Engraçado. Ficou doce, tá? Eu tô sentindo um amadeirado doce. É. Ela não era assim. Ela não tinha esse doce. Tá? É um sabor que lembra doce, né? Cara, que legal. Como que altera, né? Três meses de maturação com chips de carvalho. Deu essa diferença brusca na cerveja, né? Cara, legal. É isso aí, galera. O vídeo de hoje, como eu disse, foi rapidinho, né? Foi uma experiência que eu sempre quis fazer. E tô mostrando pra vocês aí. De repente, você também quis fazer, né? Esse é um jeitinho legal de você adicionar madeira na cerveja. E dá pra sentir, cara. Só esse pouquinho que nós usou. Três meses de maturação. Cara, ficou top. A We Have, então, nem se fala, né? Bacana, hein? Falou, galera. Até o próximo vídeo.